Música Camila Andrade, Leila Continho, bom dia pra vocês. Nosso programa fica tão bonito com a presença de mulheres aqui que radiam, ó. Lindo demais, assim a gente começa o dia no nosso programa, e é gostoso, né? A gente poder falar de brincar, poder falar de aprender, e poder falar também de volta às aulas. Semana passada a gente teve o quadro, e a gente foi pra loja, né Camila? Trouxemos a loja aqui pra dentro do nosso revista Meio Norte, pra que as mamães, os papais pudessem conhecer um pouquinho da loja, porque a gente recebe muitas mensagens, e aí a gente foi lá na loja e trouxemos muitas novidades pra vocês. E é impressionante o número de mensagens que a gente recebe, exatamente sobre essa questão do estímulo à volta às aulas, é muito grande, né Camila? É muito grande, é um momento desafiador, né Leila? Pra pais, educadores, terapeutas. Esse momento de volta às aulas, né? Que a criança passou aí 30 dias de férias, é um desafio, pra casa e pra escola. E a gente reforça aqui que toda semana, as inúmeras vantagens do brincar pra todas as idades, a criança que brinca, ela é mais feliz, ela é muito mais saudável, né? Sim. Nessa faixa etária então, do zero, até na realidade os 12 anos, porque aí quando chega na adolescência muda um pouquinho, né? Mas o brincar, ele tem que fazer parte do desenvolvimento da aprendizagem dessa criança. Quando essa aprendizagem se torna prazerosa, é mais fácil dele reter esse conteúdo pra vida adulta, né? Pra continuação dos estudos. Exatamente. E nesse momento da escola, dependendo da idade, né Leila? Dos 2, 3 anos, já temos pequeninos assim, né? Sim. Da escola, 5, 6, 7, 8 anos, a gente tem que trazer um pouquinho dos recursos, esses recursos lúdicos e educativos pra casa, pra facilitar esse ensino-aprendizagem. Porque eles passaram tantos dias brincando em casa, com horários diferentes da escola. Então pra gente fazer aquela ligação da casa com a escola, por que não fazer mão de vários brinquedos coloridos que vão estimular, né? Essa brincadeira. Isso, e deve ser na realidade de forma contínua, não só nesse primeiro momento da volta às aulas, né? Quando eu tenho, eu consigo aprender com brinquedos, com jogos, por exemplo, fica mais fácil. É, inclusive os pais que são atentos a isso, quando a criança, ela entra nas férias, ela já tem aquele ritmo, porque já é algo tão prazer, já é algo habitual do dia a dia, que inclusive quando for pra essa criança retornar às aulas, ela nem vai sentir tanto essa diferença, porque ela já vem estimulada, né? Durante todo o ano, então esse estímulo, ele tem que ser diário. Nós precisamos, e a pandemia mostrou isso pra gente, né? A pandemia mostrou o quê? Olha, vocês estão distantes das famílias. A casa parece que é o último lugar que a gente fica, né? Pais não viam mais seus filhos, as crianças não brincavam mais dentro de casa, não curtia mais a casa, né? As brincadeiras lúdicas, a tecnologia invadindo, inclusive a Organização Mundial de Saúde, ela preconiza que as telas em crianças, ela deve ser evitada o máximo que dê. Eu acho que até três, dois anos, né? O tempo vai aumentando de acordo com a faixa etária, mas até saiu uma pesquisa recentemente que países, digamos, de primeiro mundo, onde a educação é bastante evoluída, eles não estão mais recomendando o uso de telas pra escola, por exemplo, porque eles perceberam que a aprendizagem, ela decaiu nesses lugares. Sim, com certeza. Então, eles estão retirando o uso, porque eles tinham mudado até pra escrita, usavam o teclado pra escrever, né? Então, eles começaram a retirar isso, porque as pesquisas, o acompanhamento que eles fazem mais de perto, mostraram que os resultados não estavam sendo positivos. Então, mãozinha pra escrever. É igual você ler livro também, né? É incrível, eu amo ler, mas assim, eu não consigo ler num celular, num tablet, num computador. Eu gosto de ler no livro, sentindo... Pegando no papel, passando as folhas, sentindo. Quando eu paro, eu boto lá, dobro a minha folha pra voltar no outro dia. Então, assim também é com a criança, né? O brinquedo, ele traz isso, né? Um pouquinho do livro. Por exemplo, você tá estudando cursiva com a criança, você tá naquela fase dos 5 ou 6 anos, depende da escola, né? Da aprendizagem. E assim, ela tá na fase da cursiva. Por que não esse degrau, esse brinquedo, fazer parte da decoração do espaço de estudo? Então, sempre que vai escrever, traz aquelas letrinhas, coloca do lado da tarefa. É um auxílio visual pra criança de percepção de como escrever, até onde, com sua letra. Então, são esses cuidados que faz parte. Passa a fazer parte do dia a dia, né? A letra, o número, passa a fazer parte. Porque, dependendo da faixa etária, ele pode usar a letra, por exemplo, pra modelar a palavra, formar a palavra. Não necessariamente em casa, ele precisa fazer o trabalho da escrita com a mãozinha, né? Porque, às vezes, ele trabalhou muito isso na escola, mas ele pode estar usando a percepção visual, dar a olhada, reconhecer, parear. E aí, eu vou trabalhando esses recursos. Isso aqui, eu gosto bem, eu trouxe isso aqui lá de casa, inclusive. É meu achadol. Porque, sempre que a gente tá estudando cursiva, que um dos meus filhos tá na cursiva, ele fica lá no escritório, faz parte. Então, vai fazer a letra S. Uma das letras que eles têm, assim, o S, o T, que tem... Que é o mais venho, né? Mãe, esqueci como é o S. Corre, pega a letrazinha S, vê... Ah, lembrei. Eita, faz tempo que eu tava esquecendo disso. Então, assim, traz pra criança essa memória. Faz com que ela faça esse pareamento, recorra àquele aprendizado que ele teve na escola. Perfeito. Amei. E aqui, a gente trouxe algumas opções, né, Camila? Isso. Então, aqui vai dependendo do que a gente tá trabalhando na escola, do que a criança tá trabalhando. Por exemplo, essa baleia, eu sou encantada. Linda. Porque essa baleia, a gente vai brincar. E é decorativa. É decorativa. Pra decorar um quarto, tem as letras e do outro lado tem um número. Então, assim, não necessariamente a criança vai tá aprendendo o ABC, eu vou tá com uma criança, ah, porque eu vou tá trazendo pra uma criança muito cedo ABC. Não, ela vai tá vendo cores, um encaixe grande de madeira. E vai tá visualizando que existe uma sequência. Pra depois, quando ela estiver na fase, né, Laila? Da alfabetização, ela já traz essa memória de que aprendeu, de que viu isso antes. Nessa baleia mesmo, a gente trabalha a motricidade fina, né, o encaixe, a percepção. E eu tenho encontrado muito no consultório crianças que não sabem a ordem do alfabeto. Nossa. Eu até falei ontem com uma mãe, que o filho disse assim, Tia, porque eu não sei muito bem a ordem do alfabeto, numa atividade, ele trouxe essa fala, né? E aí, num brinquedo... Você estimula, né? Exatamente. Ele aprende brincando. É tipo um quebra-cabeça, né? Exatamente. Como se fosse um quebra-cabeça que você organiza. É um quebra-cabeça de 26 peças, né? E aí, essa criança, ela vai tá o quê? Reconhecendo, tentando. Então, Camila, com quantos anos? Vai depender de qual habilidade que aquela criança tá trabalhando. Mas já tá sentando, já consegue posicionar uma peça. Então, ela já vai tentar encaixar a primeira na segunda peça. E aí, a gente vai crescendo de acordo com o desenvolvimento da criança. Às vezes, não é nem a intenção de montar o alfabeto, por exemplo. Mas do encaixe, dele perceber que qual peça encaixa, conseguir manusear a mãozinha pra que esse encaixe aconteça. Você tava tentando retirar e não saiu tão facilmente, né? Então, eu tava prestando atenção. Então, ele tem que ser pra cima. Já vai, ó. É, que são os encaixes diferentes. Tá vendo? De ângulos diferentes. Ele tem que ter atenção. Ele tem que ter esse controle motor. Ele tem que ter a paciência de esperar, né? De que encaixe. Então, são várias habilidades que eu posso estar trabalhando. E, por exemplo, esse que tem logo acima, que a gente tem o quê? Que a gente vai ter números. O reconhecimento dos números. A forma dos números, o encaixe, o sequenciamento que eu vou formando nesse espiral até chegar no número 20. E aí, eu vou ter o quê? O quantitativo, que ele já vai contando um pouco. Um pouquinho, assim. Né? Então, assim, ele já vai trazendo esse reconhecimento da quantidade. E que a gente pode remeter pra algo que tem o quê? Porque, às vezes, dentro de um carro, deixa dentro do carro cartas educativas, que a criança vai lá brincando, posicionando quatro. Aqui, olha só. Ele vem números e vem quantidades. Então, ele vai selecionando. Isso aqui você pode ter na mão quando vai num restaurante. Ou seja, a brincadeira, o lúdico, ele não precisa estar só na escola, né, Leila? Exatamente. E no carro, pra passear, viagens longas. Eu acho muito interessante a gente sempre deixar disponível algumas caixinhas, livros, né? Brincadeiras, que ele pode estar executando lá, sentadinho na cadeira, com o cinto de segurança, né? Mas, e aí aproveita pra família toda brincar junto. Sim, inclusive, na semana, nesses momentos, ou de viagem, ou em casa, geralmente, aí o pai vai lá e diz Ah, eu não tenho tempo na semana, trabalho muito a vida corrida. A mãe também, geralmente, a criança, tem muitas crianças que ficam a semana inteira com cuidadoras na escola, né? Com o babá. E esse estímulo, essas brincadeiras, inclusive, eu acho até muito interessante, tô falando isso, porque lá no condomínio que eu moro, eu sempre faço caminhada, quando eu agora não consigo mais fazer de manhã muito cedo, porque eu chego aqui cedo. Então, eu tô fazendo agora no final da tarde. E aí, quando eu vou olhar, tá cheio das babás, no horário do parquinho com as crianças. E aí, eu observei que muitas dessas babás estão levando os brinquedinhos educativos. E é muito interessante, eu chamo também a atenção dos pais, pra que possam, vai lá na brincar, leva a babá lá, porque ela tem o hábito de ficar mais com os pequeninos, né? Pra poder elas conhecerem esses brinquedos, pra poder elas estimularem as crianças também nessa brincadeira. A brincadeira também com outras crianças também, né? Esse estímulo, ele realmente é muito importante. A gente tá vendo aí na tela. Lá na brincar também, você aprende a brincar com os brinquedos que estão disponíveis lá. Gente, é incrível. Então, às vezes, se você não sabe muito o uso, no caso do exemplo da babá, né? Lá ela pode receber essas orientações. É isso, é isso que eu digo, né? Porque, assim, a gente também precisa orientar as babás, né? Isso. Porque ela passa uma boa parte do dia com aquela criança. Com aquela criança. Então, assim, como brincar? Hoje você vai brincar com o quebra-cabeça, né? Amanhã a gente vai brincar com o quadro de escrita e isso. A mãe, a cuidadora, podem conversar juntos. É algo que eu sempre fazia, assim. Quando saía, a gente sempre tinha essa conversa, porque eu acho muito importante. E aprender a variar o brinquedo, né? Isso. Ele tem várias possibilidades. Aquele rodízio de brinquedos, né? Não só o rodízio para estar sendo apresentado à criança naquele mês, mas sim o que é que cada dia a gente vai estar brincando. Então, que estímulos vai se estar dando àquela criança? Verdade. E a gente estava falando... E você estava falando aí, Leila, sobre a gente ir na brincar e ter tantas possibilidades. E nós que somos adultas, quando a gente chega lá, a gente enlouquece, né? Terapeuta, então. Porque é tanta possibilidade de brincadeiras, não só para a criançada, mas para os adultos também, que a gente enlouquece. Inclusive, mexe muito com a minha memória afetiva, quando eu chego lá. Porque eu vejo alguns brinquedos que eu brincava muito quando eu era pequena. E tem muitos jogos mesmo que adulto pode estar brincando, que estimula a memória, a atenção. Claro, exatamente. O que a gente está trazendo, né? Vamos trazer para a nossa rotina. Esse jogar, o jogar entre amigos, o jogar entre família, que isso termina aproximando crianças e adultos. E adultos entre si também. Porque às vezes a gente sai um pouquinho ali daquela tecnologia, às vezes daquele mundinho que a gente fica só nosso, né? E está ali compartilhando entre várias pessoas. Eu tenho uma amiga que disse que a bebê dela, a neném dela, tem quatro aninhos. E agora para voltar às aulas depois desse ritmo de férias, quase foi um problema danado, porque a menina já não queria mais ir para a aula. E ela falando comigo, Carla, eu vi você falando da brincar. E aí eu achei muito interessante esse estímulo que eu não parei para pensar que eu deveria ter feito isso quando ela estava nas férias. E que agora eu falei, olha, vai lá na loja, começa a estimular, a brincar também, a ver o que está acontecendo para que ela não esteja com vontade de estar voltando para a aula, né? Então, assim, às vezes até o horário da aula, a criança às vezes tem uma dificuldade maior de acordar mais cedinho, muda para o horário da tarde. É uma boa alternativa, né, Leila? A gente dá realidade, a gente deve perceber o nosso filho, a nossa criança, porque às vezes é a escola que ele não se adapta ao método da escola, às vezes é o horário, né? Eu quero que estude de manhã porque eu acho que ele tem mais tempo tendo tarde e noite. Mas ele não tem esse funcionamento para estar acordado cedinho, seis horas da manhã, já ali tomando café para entrar na escola às sete horas. Então, o horário da tarde, às vezes, seja mais funcional para ele. Às vezes a gente se apega a alguns conceitos e esquece de ver o indivíduo. Sim. Né? E o que é melhor para ele, não o que eu acho. Exatamente. Então, eu tenho que perceber isso. Até como a história da escola também, né? Isso. A gente vê que tem crianças, por exemplo, o Arthur Neto voltou às aulas agora e aí no primeiro dia de aula eu falei para ele, ele tem 11 aninhos. Arthur Neto, e aí, como é que foi a aula? Hoje, que é sempre que ele chega, eu começo a conversar, a perguntar como é que foi o dia na escola e tal. Aí ele, olha, fulana tal não está mais estudando na escola, ela mudou de escola, ela foi para a Zona Leste. Ah, outro foi embora, viajou, foi morar em outra cidade. Ah, a gente recebeu um coleguinha novo. Então, assim, a gente sabe que acontecem essas coisas mesmo, né? Mas, assim, criança vai mudar de escola porque o pai, a mãe vai mudar de cidade, já é uma outra coisa na cabeça daquela criança, daquele adolescente. Uma adaptação. Isso aconteceu comigo, né? Então, assim, eu sou carioca, morei no Rio de Janeiro até os 12 anos de idade, de repente meu pai e minha mãe chegam e dizem, ó, a gente vai embora para o Piauí. Nossa. Então, para mim foi um choque muito grande, eu não esqueço, eu lembro muito disso, porque eu já tinha todo um hábito ali na minha cidade, de repente eu vim para uma outra cidade que tinha... E todo um grupo de amigos. Era tudo diferente. Inclusive, uma coisa que eu sentia muito falta, que eu chorava muito, era a questão das frutas, né? Porque eu comia muitas frutas que aqui não tinha, né? Então, eu tinha um tipo de alimentação que era diferente da alimentação daqui. Por exemplo, eu comia muita canjica, que lá no Rio de Janeiro a canjica branca, a canjica, a gente chama de canjica, aqui é de mingau de milho. Então, para mim, adaptar foi muito difícil para mim. E isso pode acontecer. Então, a gente tem que ter todo esse cuidado realmente com o indivíduo, com essa criança, preparar realmente para todas as mudanças e entender que ela, aquele indivíduo é único. Então, ela tem as vontades, ela tem a sua história. A gente não pode querer interferir naquilo dali, porque pode ter problemas, inclusive, no futuro, né? Exatamente. Exatamente. A gente tem que perceber a criança, né? E é através da brincadeira que eu sempre falo, como a gente percebe a criança, como é que a criança se apresenta, né? Aquela dimensão social do brincar é muito importante, que são as inter-relações, né? Como a criança, ela vai estar se apresentando na sua rotina. Se ela compartilha, né? Isso. Se ela quer ser um líder ou se ela é uma pessoa que segue o líder, né? Exatamente. Então, até essa questão desse comportamento, na brincadeira, a gente também percebe. Já fica a dica aí pra vocês. Amei. É sempre um prazer recebê-las aqui no programa. Muito bom falar sobre brincar. A gente vai pro pequeno e terceiro.